Queridos amigos que acompanham o canal, esse vídeo é um corte inteligente do vídeo que está aparecendo pra vocês na tela Tem também aí na descrição, a primeira linha da descrição é ele, então não deixem de ver o vídeo inteiro, pois contém muito mais informação Um grande abraço! Maravilha meus amigos, então o que vai acontecer com o mundo? Olha só, como é difícil falar, mundo, Alemanha, Itália e França proíbem o uso da picadinha My God, o que é isso? Decisão foi tomada por precaução Após casos de formação de coágulos, peraí, então deixa eu ver se eu entendi, né? O mercado não para de subir, tem estímulo pra tudo que é lado, né? Exatamente porque essas picadinhas resolveriam o mundo, não temos picadinhas suficientes aí pra todo mundo Mesmo contando com essa empresa, e eles cancelam, então deu ruim, gente, volta, volta, né? E a bolsa continua linda E o IBOV é fevereiro e março Inacreditável, pessoal, essa notícia realmente é inacreditável O que será que está guardado, hein, meus amigos, para a picadinha ali, né, do país, que a gente não pode falar o nome Será que vai ter algum problema? Se me permitem, né, minha modestíssima opinião de alguém que não é dessa área, apenas um pitaco Está mais provável, né, que essa empresa tenha problema Por não fazer efeito, né, placebo Do que causar uma reação como essa daí, né, gente? Pois se realmente se causasse algo assim Por ser, né, desse país aí O Ocidente ia cair matando Também não dá pra saber, antigamente, né? Agora esse país aí dominou mais do que qualquer outra coisa Mas, na minha modesta opinião, a gente não vai ter esse tipo de problema, né, com a picadinha aí do grande país asiático Porque é mais provável que não ocorra nada Mas, muita calma nessa hora, né, gente? Ainda temos muito tempo pra isso Mas fica novamente aí Minha perplexidade, né, como diz o nosso querido Awei Estou perplexo Estou perplexo De uma notícia dessa, gente, sair, meu Deus do céu E a bolsa de valores não mexer, gente Não mexer o Ibovespa Até subindo só o Brasil, mais uma vez Que continua assim, né, o grande abacaxi aí da história E o câmbio, né Tá detonando aí com tudo Hoje subiu forte de novo Enquanto isso, né, vejam só Realmente essa é a esperança, pessoal Da humanidade, né, da humanidade Então Israel intensifica o programa de picadinhas E espera estar livre do problema até o final de abril Acho que até o fim de abril Teremos uma situação em que poderemos dizer Que vencemos o problema Diz então o Alexander Ben-Kziv Embaixador de Israel na Rússia Como é que é essa história Para eventos realizados A portas fechadas No entanto, o uso da proteção Deverá continuar sendo obrigatório, né Então Israel já registrou quase 820 mil casos Desde o início, né, do problema aí Com mais de 6 mil mortes Segundo dados da universidade aí Com mais de 5,1 milhões de pessoas Tendo recebido a primeira dose Da picadinha E 4,2 milhões já imunizados Com duas doses Israel teve um dos programas Mais rápidos do mundo A população é de cerca de 9 Gente, 9 milhões Dá pra acreditar Sem brincadeira Acho que tem bairro de São Paulo Que tem mais que isso, pessoal De verdade Bairro eu não digo Mas se você pegar ali, né A zona leste Com certeza tem mais gente Que coisa louca, né O estado registrou uma média De 9 mil novos casos por dia Em meados de janeiro Com o programa aí Israel teve, então, na semana passada Uma redução significativa dos casos Com cerca de metade do número de infecções Gente, muito importante, né Fora essa esperança realmente que estão dando Vamos ficar de olho Porque esse é o laboratório, gente Esse é o laboratório Se vierem com o papo Pessoal, muita atenção neste momento Certo? Se vierem com o papo Depois de tudo isso Que Ah não, agora veio uma variante Sul-Peruana Da Ásia do Norte Aí, meus amiguinhos Podem, tá Colocar aí Tá certo? O traje de presidiário Vamos realmente comprar Muita comida, água Porque a coisa vai ficar feia Tá certo, pessoal? Israel está sendo o laboratório Do mundo Beleza? Então, é muito importante Ficarmos de olho nisso daí E ao mesmo tempo Até onde, né Pode chegar o autoritarismo E a imbecilidade, né Gente, olha aí Novo decreto Terá monitoramento Redes sociais Rastreio de aparelho celular E multa de 20 mil Quem lembra, hein, pessoal? Assim que saiu Olhem como as coisas, né Não são aí À toa, né Quem se lembra Do Bolsodólia Hein, gente? Bolsodólia Que agora é Lulodólia, né Mudou aí Um pouquinho A visão, né De mundo dele Quem não se lembra, né Primeira, gente Primeira semana Que saiu Chegou em São Paulo Esse maluco, né Não vou nem falar O nome dele aí Esse maluco Levantou a mão E falou Vamos agora Começar a monitorar Celulares Pra ver onde As pessoas estão Né E calcular, né Possíveis aglomerações Gente, olha Que ponto chegamos, né Se você falasse isso aí Um ano atrás Teórico maldito Vai pra Cruz Mora, né Mora Não, aí está, né Gente, é Foi uma realidade Pegou tão mal Que chega disso, né E aí a mídia foi lá Azeitou mais um aninho E pronto Estão fazendo de novo Não em São Paulo Mas certamente Vai ser usado Em todo o Brasil Muito triste, pessoal De verdade Gente Essa semana Vamos postar aí Na área de membros Quem puder entrar Nos ajuda muito Tá certo Tanto aí, né Na assinatura mais cara Quanto na mais barata Qualquer ajuda É muito bem-vindo E vamos detalhar bem aí A questão do Quantitative Ising, né Flexibilização Monetária Que nome doido E A reserva fracionária O maior roubo da história Né, gente Que ninguém fala Mas o importante, né Não vou nem falar O que é Meu Deus do céu O cara, né Ter dois órgãos aí Pelo amor de Deus Mas Enfim Não vamos nem falar sobre isso Mas vamos postar Então essa semana Gente Quem não faz parte ainda Entrem Que realmente vai valer Muito a pena Que realmente vai valer